Está com tudo, viu? Faltam 41 dias para a seleção brasileira começar a trajetória do nosso tão sonhado Hexa. Em breve, nós vamos desembarcar no Catar e a primeira parada no país é em um dos aeroportos mais luxuosos do mundo. Confere só essa curiosidade no Minuto Catar. Você sabia que o Catar possui o aeroporto mais luxuoso do mundo? O Aeroporto Internacional de Ramadi, na capital Doha, desembarcará mais de um milhão de turistas durante o Mundial. Possui instalações eficientes, modernas e fáceis de usar. E os turistas que fazem conexão ou que irão fazer conexão nesse período, ainda terão o privilégio de desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, acomodação e alimentação grátis, dependendo da duração da parada. Ó, essas e muitas outras curiosidades, assim como os bastidores do Hexa, você acompanha aqui na TV Tambaú e também na Jovem Pan João Pessoa, o nosso correspondente, o Cláudio Elias. Vai trazer tudo em primeira mão diretamente do Catar, porque é a TV Tambaú no Hexa. Chegou a hora do nosso primeiro intervígio.